A Alemanha é um dos países parceiros do programa Ciências Sem Fronteiras que concede bolsas de estudo a alunos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Durante a viagem, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu as iniciativas e o empenho do governo alemão no sentido de viabilizar o programa. Estudantes bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras marcaram presença durante a visita da presidenta Dilma à Alemanha com direito a fotografia e uma breve conversa. O estudante Rodrigo foi um dos que cumprimentaram a presidenta. Ele veio da USP para cursar um ano de engenharia elétrica em Berlim. Eu fiz um esforço para conseguir encontrar com a Dilma Rousseff pessoalmente porque realmente ela me deu uma oportunidade que eu nunca poderia ter na minha vida. Você já está há quanto tempo aqui na Alemanha e já se adaptou? Então, eu estou desde a sexta-feira e ainda não, o clima é muito frio o Brasil ainda bem mais quente. Hoje, na declaração à imprensa, Dilma ressaltou a importância da parceria da Alemanha com Ciências Sem Fronteiras. Até 2014, o programa deve enviar 10 mil bolsistas brasileiros para cursar a graduação ou a pós-graduação em instituições alemãs. Esse programa Brasil Sem Fronteiras é um programa que tem recebido uma adesão muito grande de estudantes no Brasil e nós gostaríamos de enfatizar que o destino alemão é o segundo destino dos estudantes no Brasil que estão utilizando da bolsa de estudos para fazer cursos especializados na área de ciências exatas, engenharias, ciências médicas e eu considero muito importante também a presença de cientistas júniores e sêniores neste programa. Os interessados numa bolsa do Ciências Sem Fronteiras, que querem ter a mesma oportunidade dos estudantes que a gente viu na reportagem, podem consultar todas as informações sobre o programa no endereço que aparece na sua tela.